Hoje eu fui cortar um cacho de banana porque eu queria fazer uma biomassa de banana verde. Porque eu queria fazer uma pizza, estou com muita vontade de comer uma pizza. E aí eu cortei a banana e peguei o miolo dela, que é o palmito da banana que fala, eu ferventei na água com vinagre, no tacho, e coloquei um pouquinho de vinagre, isso, na água com vinagre. Isso eu ia fazer palmito. Eu peguei a banana, eu vou colocar umas fotos que eu fui tirando conforme o processo, vou colocar umas fotos depois. Peguei a banana, cozinhei na panela de pressão, pode ser macetada com garfo, liquidificador, processador, o que você tiver que facilite a sua vida. E aí eu fiz uma biomassa. Vocês vão ver essa biomassa também, como ela ficou. Com essa biomassa, eu faço pizza, eu fiz hambúrguer, ó. Isso aqui é o hambúrguer que eu fiz de biomassa de banana verde. Ele vai... a biomassa, a casca de banana, da mesma banana que eu refoguei, que ela ficou assim, ó. Misturei a casca refogadinha, que já estava cozida, né? A biomassa, temperos a gosto, ela é completamente vegana. Em cima eu coloquei uns gergelins, umas sementinhas para pôr assar. É completamente vegano esse prato. A biomassa de banana verde, ela tem muita fibra, ela tem uma enzima, inclusive. Não é uma enzima que fala, ela tem uma vitamina. Agora, eu vou usar as palavras que eu sei. Eu não sei muito usar o nome científico das coisas, mas eu acredito que vocês vão entender. Que as células do intestino, ela se alimenta dessa fibra que tem na biomassa de banana. E se por acaso alguma célula ruim entrar no nosso intestino, entrar no nosso corpo, essas células vão estar tão fortes, tão boas, que ela vai destruir as células ruins. Ou seja, você não vai ficar doente de jeito nenhum. E também ela é boa para quem tem intestino preso, ela combate o câncer. Eu não vou falar todas as propriedades de todos os alimentos que eu estou fazendo, porque são muitas. Então, se fosse vocês, eu pesquisava sobre. Aí, eu também fiz a pizza, né, que está aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Eu assa a pizza aqui no fogo, eu coloco o tijolo embaixo, aí eu coloco uma tampa e coloco brasa em cima. Aí, assa embaixo e assa em cima. Essa é uma pizza de biomassa de banana. Ela está ficando quase crocante. O bolo, inclusive, ontem eu fiz um bolo de fubá, ó, que eu fiz assim, assei desse jeito.